Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês o mod Horispal atualizado pro Minecraft Pocket Edition Sim galera, esse mod atualizou, então já deixa o seu like aí no começo do vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E também compartilha esse vídeo com seus amigos, porque sério galera, esse mod tá super fera né Pra quem não conhece o mod do Horispal, ele já existe no Minecraft de PC né, e ele foi recriado pra MCPE e tá super fera E temos uma nova atualização, que é a V12.5, antes a gente tava na versão V12.0, só que ela não estava funcionando na nova atualização do MCPE Então o mod foi atualizado e agora está funcionando e tá super fera né Teve pequenas adições, só que também ficou bem legal as adições que o criador colocou né Pra você encontrar os itens é só ver aqui na parte do criativo né, e o canal do criador vai tá na descrição E maioria dos itens que vocês vão encontrar é na parte da espada Olha o tanto de item que vocês vão encontrar galera, é sério, é muito item, ficou muito parecido com o do Minecraft de PC né Bom, vamos começar aqui ó, pela espadinha Ultimate Sword, que essa aqui é uma das espadas mais fortes Olha, vou testar na ovelha, em um hit, ela morre E esse mod não é bugado que nem alguns que eu já vi, que você mata o mob e ele não dropa o item Esse aqui ele dropa certinho galera, e ó, dropou certinho Temos também a Ultimate Picareta, essa picareta é muito boa Temos o Thunder Staff, sério Galera, isso aqui é um bastão né, super fera de magia, que quando eu bato no chão, olha isso Cai um raio e explode tudo, então galera, olha a destruição que eu posso fazer Eu posso sair sendo Zeus aqui, tacando raio em tudo, então é super fera né Também temos aqui a armadura de Royal, sim, pra quem conhece o mod de PC já sabe Da armadura de Royal e também da espada E olha, pra MCP ainda não temos aquela espada gigante, só que já tá super fera Olha a nossa armadura, nossa E essa aqui, se não me engano, é a espada mais forte ou a Big Bird, entendeu? Então, sério, eu posso chegar no mob super forte, batendo nele ele vai morrer na hora Sem falar galera, que esse mod ationa dungeons Sim ó, eu encontrei aqui ó, uma pequena dungeon E tem uma água perto aqui e também tem um baú né Aqui em cima tinha um spawner que eu quebrei Só que não tem mobs, porque o criador ainda não conseguiu adicionar mobs no spawner Mas mesmo assim já é super legal você chegar e encontrar uma dungeon E tem umas que geram aqui no céu, olha Encontrei duas, vamos dar uma olhada aqui pra ver o que que tem nessa Essa aqui tem etiqueta, diamante, dois ferros, armadura pra cavalo, sela e também corda Então se você tá precisando aí de sela ou de armadura pra cavalo Seus problemas acabaram Aqui nesse aqui é a mesma coisa, caraca Então é super bom você tá encontrando isso Agora galera, vamos pra melhor parte do mod Que é a parte dos mobs Vamos começar então com o melhor na minha opinião Que é o Mobzilla E agora o mod tem som também Sim, você consegue ouvir os gritos do Mobzilla Então é super fera, olha aqui a textura dele Ele é gigante, igual o de PC E com a Royal Guardian Sword Eu só dou um tapinha nele e ele já cai E olha, ele tem uns drops aqui Então não é bugado, deixa eu ver o que que ele dropa Olha, ele dropa a Godzilla Scale Temos aqui também o Molenoid Olha esse bicho aqui super fera né Deixa eu matar ele Beleza, tem um Easter Bunny Esse aqui é um coelho Deixa eu matar ele É um coelho Easter Vem cá Boa Caraca Ele dropa todos os spaws Nossa galera Esse coelho é muito bom Na moral, você tem que encontrar esse coelho no mundo de vocês Temos aqui também o basic Olha Ó, esse mob aqui é fera né Eu não conhecia ele Por isso que eu nem sei falar o nome dele direito Temos aqui também um sapo Só que o sapo tá com uma textura bugada Não, não é textura bugada não Era impressão minha Temos aqui também, por último Stink spawn Que é meio que um dragãozinho Olha, eu vou matar ele porque eu não gosto de dragão aqui não E deixa eu ver se tem mais algum spawn interessante Ah, galera Nesse mod Temos a The King e a The Queen Sim, eu vou tá spawnando Pra vocês verem É só pegar aqui ó O totem Você vai subir dois E tá atacando fogo Daí vai nascer Aqui a The King Ou a The King Depende do totem que você vai fazer E a super fera Você pode chegar aqui E já matar Deixa eu matar então Beleza Esse aqui vamos ver que dropou Dropou alguns itens aqui Ah, dropou A armadura da Queen Sim, então posso vestir aqui ó Ficar super fera Essa aqui é mais legal Sério galera Essa armadura aqui eu acho mais legal Do que a de Royal E ganhamos a espada também Big Bertha Que é super forte E aqui ó Se você mata Deixa eu ver como que é o nome mesmo Eu sempre confundo Com a King e a The King Essa aqui é a The King Então vamos matar ela Beleza Vem cá Caraca Nossa, matando F5 Também é complicado Eu sou meio anta Mas vamos tá matando aqui Vem cá Vem cá Beleza galera E vai dropar a armadura? É, vai dropar a armadura de Royal E a espada de Royal E você pode ficar spawnando Quantas vezes você quiser Então você consegue A armadura é infinita aqui E é super fera o mod né E espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E compartilhe com seus amigos Esse mod super fera Mas é isso galera Até mais